Música Fica pra mim Sou filho de Deus Sim, eu sou Fica pra mim Bem-vindo a Hillsong São Paulo Se você é novo na igreja, pode pedir a um de nossos voluntários o cartão Bem-vindo à casa Ele contém o passo a passo para que você se conecte conosco através do MyHillsong Você pode optar por quais informações deseja receber Registrar seus filhos para o nosso programa de Kids Se tornar um voluntário Ou se inscrever em programas como Eu Decidi Para todos aqueles que tomaram a decisão de seguir a Jesus Para mais informações, procure nosso ponto de conexão no Folha E não se esqueça de visitar o nosso site Ouvir nosso podcast E nos seguir nas redes sociais Para ficar atualizado sobre tudo o que acontece na vida da igreja Esperamos que se sentem em casa E aí E aí E aí